Isso é porque é camarada, viu, velho? A gente perde o amigo, mas não perde a zoeira, caralho. Puta que lameda. Ó, ocorrência com o Sobrenatural. Ó, peraí, deixa eu só falar isso daqui. O André Beccaria cantou, mandou um superchat. Se cabelo fosse importante, não nascia no cu. Aí, caralho. Boa, boa. Boa, é isso aí, André. Obrigado. Eu achava que tinha, assim, um limite aqui, mas já tô vendo que não tem aqui, né, velho? Tem porra nenhuma. E aí, o Sobrenatural que você ia contando? Sobrenatural. Inclusive, ele mandou um abraço aqui, ó. Sargento Pinheiro. Pinheiro, eu vi, eu vi. Imitando a voz do Ciro, foi show. Ele me zoou aqui, ó. Eu tava, uma vez, eu trabalhando com o Sargento Pinheiro na barca. Ah, mano, vai tomando seu cu. Ô, Psyche, ô da Patrona. O cara feio desse daí, você quer dizer que parece comigo? Ô, velho, mas é muita maldade mesmo, hein, mano? É louco. Os caras que são maldosos pra caralho. Mano, pior que os caras entram aqui, né, às vezes, vem por você, que nunca assistiu o podcast. Entra aqui, né, e tá assim, ó. Os caras falam, caralho, é um podcast policial, essa porra. Errei a casa, errei. Errei o podcast, caralho. Eu acho que eu me enganei, velho. Ai, caralho. Mano, família, aqui é assim, mano. O bagulho dá risada, caralho. Isso foi muito sério, virou uma bosta, mano. É verdade. Vamos lá, irmão, vamos lá. Sobrenatural, mano. A gente tava patrulhando ali no Jardim Irajá. Tava, acho que o Sargento Pinheiro, Benevides, Siqueira, eu. Creio que a gente tava trabalhando, tava com o quarto homem. Não podia, mas tava trabalhando com o quarto homem. Aí eu pedi pra voltar num carro, tinha um carro parado. Eu juro que eu vi um cara no carro e ele se escondeu quando viu a barca. Aí eu falei assim, ô, Bene, volta naquele carro ali. Aí ele voltou, a gente desembarcou e a gente foi lá no carro lá. Desce. Desce do carro, desce do carro. E o Sargento Pinheiro, desce do carro, caralho, desce do carro. E nada, ninguém descia do carro. Daqui a pouco a gente pegou a lanterna, olhou em sul filmado e nada. Procuramos em nada, em nada. Aí eu peguei e fiquei com um cara de Wellerman, porra. Que zóio de vidro do caramba, né, meu? Aí eu falei assim, ô, Sargento, eu juro pro senhor que eu vi um cara aí dentro. Aí ele pegou e falou assim, ô, Dom, vamos rapar fora daqui porque eu também vi, mano. Puta que pariu, mano. Ô, Sargento Pinheiro, se eu tiver falando mentira, você pode ir no chat aí, já pode me desmentir, viu? Aí raparam fora. Rapamos fora, rapamos fora. Essa tem a do... Que eu já contei uma vez também, é com o Capitão Soares e o Giroto, pra variar, né? Pra variar. O Giroto dirigindo a barca. Aí o Capitão Soares estava no... Era Tenente Soares. Eu não lembro mais com quem a gente estava, mas enfim. Aí estava falando dessas paradas de espírito e tal. E aí o Giroto pegou e falou assim, não, chefe, isso daí é real mesmo. Inclusive tem uma entidade aí no guarda-preso aí que está olhando pra gente. Puta, e o Giroto é do Paranauê, né? Ele é do Paranauê. E aí, nada contra, a gente respeita, mas é... Não, 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 respeita todo mundo. E aí, eu não lembro se eu estava de terceiro ou de quarto homem, né, meu? Aí não é que ele falou, não, tem uma entidade aí e ele está olhando pra gente, só está observando a gente aqui. Aí eu já desencostei do banco aqui. Já vim pra frente aqui. Aí o Capitão Soares pegou e falou assim, porra, malandro, vamos mudar de assunto que esse bagulho já está me arrepiando aqui já. Você é louco, mano. Não, não, não. Mas tinha mesmo? Não, eu não senti nada atrás de mim, cara. Graças a Deus, irmão. Temos mal, né, irmão? Graças a Deus. Mas diz o Giroto que tinha alguém lá no guarda-preso. O Eleno falou aqui, o Giroto não bateu a barca esse dia? É. Mano, que fama que o Giroto levou, hein, cara? O Capitão Soares falou assim que em um mês ele bateu três vezes a barca, cara. Mas assim, né, não foi cabacista, né, meu? Foi ocorrência. Não, foi ocorrência. Acompanhamento, cara, isso acontece, né, meu? Não, eu já com o Giroto já vi o Giroto atrás de Hornet, cara.